Você acha que precisará lutar, digo, se o nosso reino for atacado algum dia, ou algo assim? Eu não quero machucar ninguém, mas eu faria de tudo para proteger meu povo e proteger... Proteger? Nada não. Ah, não, agora você fala. Talvez, se você me alcançar. Talvez, se você me alcançar. Não deves desfalecer. O caso contrário, sua princesa ficará presa para sempre em nossas trevas. O dia da escuridão lhe é chegada, princesa. E ninguém que habita o mundo dos vivos, poderosa e dor pode chegar. E no fim, ficará perdida em um mundo que eu criei. Não tema, amada princesa. Jonathan está aqui para salvá-la. Está disposto a nos enfrentar? Príncipe. Música E nada vai ser capaz de libertar você da corrente de ódio que o mundo tem em seu coração. A morte sempre chega aos humanos. Não importa quão nobres eles sejam. Um dia, sempre cairão no esquecimento. Ele está tentando vencer os desafios do mundo assim. Que patético. Você não sabe nada sobre ele. Ele pode vencer qualquer um. Que patético. Abertura